Olá viu da Flambi, beleza? No tutorial de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer interações utilizando as máscaras do Figmans que eu mostrei no tutorial passado. Então a gente vai mostrar um jeito bem legal de usar as máscaras, fazendo umas interações bem interessantes que você pode aplicar nas suas interfaces da maneira que você achar mais interessante. Vamos lá ver? Pra fazer esse tutorial eu tô reutilizando as mesmas máscaras que eu utilizei no tutorial passado, então eu vou deixar aqui no card caso você tenha perdido. Então, praticamente é aquilo lá que eu tô usando, agora eu só vou fazer a interação deles. Na verdade é bem simples, eu só colei ele num frame aqui. Esse é o primeiro da menina que tem essa shape da estrela e uma foto aqui. Eu quero fazer uma interação que a estrela abra e talvez eu vou mexer um pouquinho na foto dela, assim. Então eu vou fazer reverso esse negócio aqui. Como aqui é o final do que eu quero, até já posicionei aqui né, eu poderia colocar aqui no centro. Vou colocar aqui. Não, mas na verdade eu vou colocar mais pra cá e depois eu quero fazer mais uma coisinha. Vou deixar aqui na direita. E eu vou copiar um outro frame pra cá. eu vou colocar um outro frame pra cá. E nesse frame aqui, eu só vou reduzir a estrela. Então, pra eu selecionar a estrela, eu posso vir aqui ó. A página dela vem aqui, tá? E eu vou reduzir a estrela aqui. E aí eu vou mostrar pra você a lógica, só pra você entender e depois eu tenho mais coisa que eu quero fazer. Vou aqui em protótipo. Vou clicar nesse aqui e vou arrastar pra cá. Vou deixar em onclick ou vou deixar afterdelay. Eu quero que ele faça sozinho a interação né. Navigate to, tá certo aqui. Aqui eu vou mudar para SmartAnimate. Pra fazer esse tipo de interação, sempre vai ter que estar no SmartAnimate, tá? Que ele vai entender o que tem de elemento aqui, com o que tem de elemento lá e vai fazer uma animação entre essas duas partes né. Entre esse ponto, entre esse ponto, até esse ponto aqui. Por isso que chama SmartAnimate. Ele faz toda essa lógica ali. Aqui eu vou deixar em 900 talvez. E vou deixar em Easy Out. Pra ele começar devagar e terminar devagar. Vamos ver. Vou dar um clique aqui no nosso protótipo e ver o que acontece. A velocidade ficou boa. Ficou legal. Ó, uma simples interação só usando máscara ó. É uma solução bem legal que você pode usar para outras coisas né. Você viu que a imagem ficou estática e tá fazendo o trabalho da máscara. Agora eu vou fazer algumas coisinhas a mais. Por exemplo, eu vou fazer essa estrela girar. Vou selecionar ela aqui. Tá vendo que nós temos o nosso negócio de rotação aqui? Eu vou tentar rotacionar ele. Até ele para... Ó, agora ele tá dando mais e ele vai ficar confuso. Eu vou tentar fazer isso até o menos... Quanto que ele der aqui. Eu acho que ele vai dar até os... Máximo até os 180 né. Depois ele vai dar positivo. Vou deixar aqui. 176. Menos 176. Eu quero que ele faça isso aqui ó. Ó, que massa. Viu? Ele entendeu a rotação e ele fez o Smart Animate. O próprio Smart Animate fez... Entendeu o processo. Muito bom né. Agora, para ficar mais legal ainda, a gente vai mexer um pouquinho na foto dela. Para dar mais uma... Ou reduzir um pouco talvez. Não tanto. Não quero também tanta interação aqui. E talvez eu vou colocar um pouquinho para baixo. Para ela vir meio que de baixo para cima assim. E... Vamos lá. Vamos fazer isso. Ó. Ó, isso aqui é muito legal né. Para um... Fazer um head de um... Ou uma landing page de... De moda ou sports. Funciona muito bem. Massa né. E se você quiser... Você pode fazer mais que isso. Vamos fazer uma interação... Maior. Vamos lá. Olha lá o Star aqui. Ah, já tinha configurado aqui. Eu usei essa Oswald aqui. E eu mexi no espaçamento... Não. Mexi no espaçamento aqui ó. E o último... Vou te ensinar uma City na verdade. Eu quero que esse... Esse... Star né. Um Start. Star. Eu quero que Star aqui... Ele... Ele apareça do... Do chão assim né. Então... Como que eu vou fazer? Eu vou... Se você tentar fazer isso... Do jeito que eu quero agora... Ele não dá essa opção. Mas eu vou... Vou criar isso aqui. Vou fazer isso aqui virar um frame. Frame Selection. Virar um frame. Por que que eu preciso virar um... Como... Para ele virar um frame? Porque ele me habilita o Clip Mask. Ó. Antes ele não me habilitava ó. Ó. Aqui... Não tem nenhum Clip Mask aqui né. Então eu preciso que ele transforme em um frame. É o mesmo que acontece... Quando você tem um frame aqui. Você tem a opção do Clip Mask. Clip Content. Desculpa. E você vai deixar... Habilitado. Por que que eu vou fazer isso? Agora eu dou CTRL C. Tenho na outra página. Dou CTRL V. E cola exatamente igual. E agora eu vou aumentar isso para baixo. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Ó. Tá vendo que ele tá sumindo ali né. Porque a gente disse para ele... Para cortar... Se tiver... Fora da... Do frame. Então vamos ver como é que ficou. Tadam. Não pode ir mal hein. A curte aí. Que só essa aqui já valeu o tutorial. E claro. Como eu sempre digo né. Use isso aqui como referência. Para você ter outras ideias né. Você pode pensar em outras coisas. Outros tipos de aplicações. Podia fazer esse Star vindo da esquerda para a direita. Um monte de coisa que pode acontecer. Beleza. Essa primeira interação a gente fez. Vamos fazer com esse aqui. Que a gente tinha feito com a máscara gradiente. Que ele tem a foto. Desculpa. A gente tô coçando o nariz. Porque eu... Tava meio gripado. E... A máscara aqui ó. Com gradiente. E essa máscara ali. Ele comanda. A transparência. Da foto. Esse aqui eu vou fazer bem simples. Vou deixar... Esse aqui é a posição final né. Fecha aí. Deplicar aqui. E nesse aqui eu só vou mexer um pouquinho no... A máscara aqui. Só pra fazer um... Uma transição aqui. Lá em cima. Só pra ele... Ó. Veio que ele sumiu um pouco aqui ó. Eu deixei... Ele puxei isso aqui bem pra lá. Daí ele tá fazendo uma... Gradação bem sutil. Porque... Lembra que eu falei no tutorial. O que tiver aqui... De porcentagem zero. Fica sem imagem. O que tiver sem por cento. Como tá aqui né. Aqui tá sem por cento. Aparece a imagem. O que tiver aqui... Que tá... Zero por cento. Não aparece nada. Então ele tá fazendo essa... Essa... Lógica aqui. Fazer o protótipo. Aquela coisa. Clico nesse aqui. Puxo pra cá. Ó. Ele copiou a mesma interação. Vou deixar assim mesmo. E flow dois aqui né. Clica aí. Qual a interação que eu tinha que mudar lá né. Tá por clique né. Mas você... Ó. Tá assim. Eu só acho que eu faria mais... Devagar. Nesse aqui né. Talvez o de 500. Em vez de... Vou deixar After Delay. Como tá mais. Vamos ver como ficou. Ó. Ficou mais sutil. Ele dá um certo... Ele dá um negócio assim meio estranho aqui. Mas acabou ficando legal assim né. Parece que é um reflexo assim né. Mas também. De novo. É só pra te... Te mostrar o que que dá pra fazer. Com máscara. Gradiente. E... E o protótipo. Fazer muita coisa. Nosso terceiro. Aquele de texto que eu tinha feito. Que você consegue fazer máscara com texto. Então a gente vai fazer uma interaçãozinha com esse aqui também. Copiar. Alt. Puxar pra cá. Esse aqui vai ser o nosso resultado final. Esse vai ser o resultado. Quer dizer. Esse vai ser o começo da interação. Eu vou fazer essa imagem. Cadê você? Essa aqui. Fazer a imagem reduzir. Eu vou jogar um pouquinho mais pra lá. Que tá aparecendo um monte de layer aqui. Tá. Ficando estranho de editar. Vamos lá. A imagem aqui ela é meio grande mesmo assim né. Então eu vou reduzir ela um pouco. Vou colocar aqui um pouquinho pra baixo. Como se o sol estivesse nascendo né. E vou deixar assim por enquanto. Eu não diminui muito. Eu não aumentei muito. Pra não ficar muito. Grande a interação. Puxo pra cá. Vou deixar. Vou deixar aqui. After delay. 800. 1500. Acho que também vai ficar legal. Flow 3. Esses flows aqui já estavam prontos né. Por isso que eles já estão aqui aparecendo. Mas qualquer coisa é só clicar aqui ó. Deleitei. Clica aqui ali. Cria um. R pra voltar. Dá um restart né. Poderia ser um pouquinho melhor. Eu acho que ficou meio. Fazer umas coisinhas aqui. Na verdade. Por isso que é legal ó. É isso que eu quero que você faça também assim. Quando você aprende alguma coisa. Uma ferramenta. Você tenta ver se dá pra aplicar. Em outras ocasiões. O que que eu pensei aqui. Ficou legal. Mas ficou meio. Né. Parecia um powerpoint assim. A interação não ficou muito interessante. Então algumas coisas que eu vou fazer. Dois motivos fazem parecer isso um powerpoint. Primeiro que a interação ficou bem. Talvez por ser texto também. Se link com powerpoint. É. Mas a interação ficou meio. Ele subindo ali não ficou legal. Eu achei que ia ficar bom e não ficou. Acho que vou deixar mais assim mesmo. Mais no centro mesmo. Mas eu vou fazer mais uma coisinha. Como ele tá. Falta surgindo. Eu vou fazer ele. Ele aparecer da escuridão. Então ó. Tô com a imagem selecionada. Aparecendo aqui ó. E eu vou vir aqui na edição da imagem dela. Aqui ó. Clico aqui. E aqui eu tenho algumas coisas que eu posso fazer. Então eu vou baixar. Vou mexer na exposição. Deixar bem escuro. Até ficar preto. Ó. Legal. Aí foi esse teste que eu fiz. Eu pensei. Será que vai. Será que o Figma vai entender. Essa interação. De mexer aqui. Nas configurações da imagem. Aí eu fiz esse teste. E ó. Que legal. Massa né. Eu fiquei. Cara. Eu achei que não ia dar certo. Eu falei. Ah. Não vai rolar isso aqui. Mas o Figma me surpreendeu novamente. Então. Dá pra fazer uma interação. Eu não tô gostando desse. Aqui. Agora ficou melhor. Ó. Muito melhor. Então esse aqui é bem legal ó. Às vezes você aqui também. Pode fazer um head. Do. Do. Landing page. No seu site. Quer fazer algum texto. Alguma imagem legal. Bonita lá atrás. Pode fazer essa interação aqui ó. Eu acho que até que. Pra ela ficar mais legal. Eu. Podia reduziria. O tempo dela. Que eu acho que ela tá. Muito rápida. Pro. Vai ficar mais elegante. Se ela tiver. Devagar. Só que 2.500. É muito. Ó. Ficou bem legal. Curti pra caramba. Espero que vocês também tenham curtido. Curte aí. Nos vemos na próxima aí. Valeu.